5 CPFs cancelados de uma vez 5 CPFs cancelados de uma vez 5 CPFs cancelados de uma vez No Pará, 5 assaltantes morreram em confronto com a polícia Tomaram na? Jaca! No olho da jaca Bruno Rodrigues, o nosso boing da informação A roupa da notícia quase não cabe no telão A cuinho Obrigado, Brunão, obrigado Olha, salva de palmas para os policiais Policiais civis O policial não é pago Nem fez curso, concurso para morrer O policial é pago para voltar para casa com vida Proteger o cidadão, servir, proteger Mas voltar para casa com vida Quem gosta de policial morto É a imprensa que fuma maconha Quem adora policial preso E falar da polícia É quem fuma maconha E cheira muito pó Sabe? Um homem de bem, ele admira o trabalho da polícia Cinco Cinco Foram para o cemitério Cinco E era para enterrar de cabeça para baixo Assim Sabe? Porque se ele cavar Para sair no inferno Se ele, por acaso, ele cavar Sair no inferno Porque vagabundo Vai deixar saudade Vai fazer falta Vai fazer falta Vai fazer falta Vai fazer falta E agora vão roubar a banca Onde? No inferno E ele agora vai saltar Onde? No inferno E ele agora vão fumar maconha Onde? No inferno Ele vai estar Esse órgão, ele é desafinado Parabéns à polícia civil Parabéns Que Deus abençoe e proteja vocês a cada dia mais Eles disseram O vagabundo A polícia disse O vagabundo quando saiu do banco A polícia disse o que? Não corra não Não corra não Ele disse Está aqui Parabéns à polícia A polícia Quer brincar? Tamba de bala 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 Tamba de bala